Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano e eu venho com mais um vídeo galera sobre baralho, mas dessa vez gente não é sobre jogo, certo? Ó, trouxe aqui o baralho, mas não é jogo ou simulação, alguma coisa assim do tipo, certo? No vídeo de hoje galera, como vocês podem ver no título do vídeo, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre curiosidades do baralho, certo? Vou falar todas as curiosidades ao longo dessas cartas aqui que são misteriosas, certo? Até hoje em dia elas têm um certo mistério assim, ninguém sabe explicar exatamente qual a sua função, qual o seu objetivo, certo? Muitos acham que é só para jogo, outros acham que é para misticismo. Então fica aquela interrogação, né galera? Então hoje, é para você que não conhece, geralmente eu faço jogos, mas o canal Matheus Soriano não é só sobre jogo, é sobre cultura e conhecimento também galera, certo? Bom gente, então sem enrolação, vamos começar então com a nossa, com as curiosidades sobre o baralho, beleza? Bom gente, a primeira curiosidade, vocês muitos perguntam, né? Qual é a origem do baralho? Da onde veio? Da onde surgiu? Quem foi o inventor dessas cartas? Qual a sua finalidade? É aquilo que eu estava comentando no início do vídeo. Bem galera, a origem do baralho é incerta, não se sabe por quem ou quando foi criado, tá? Não existe um registro confiável, histórico, que prove quando que essas cartas foram criadas e quem as criou. Não existe galera, não existe. Então fica uma coisa assim, fica uma interrogação, se continua um mistério, porque não existe registro geralmente tem registro, né? Ó, isso foi inventado no ano tal, por tal, pela pessoa tal, não sei o que. Então não existe um documento histórico que registre realmente quem ou onde foi criada essas cartas, certo? Mas em compensação, por não ter algo fixo, né, ou certo, o que que acontece? Há várias teorias que alegam que o baralho pode ter vindo da Índia, da China, do Egito, e que provavelmente tenha chegado à Europa, certo, por volta do ano de 1370, galera, é isso aí, 1370, que aí essas cartas chegaram na Europa, então não se sabe da onde, da onde realmente vêm essas cartas, tá certo? Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade, galera, é a seguinte, o baralho como conhecemos hoje, certo? Esse baralho aqui, ele foi fabricado, foi feito na França, mas não é, não tem a sua origem na França, porque já passou por vários países e vários modelos. O modelo, as cartas como a gente conhece hoje em dia, né, que vai do Ais, tem os quatro naipes, vai até o rei e tal, foi fabricado, no caso, foi inventado, criado na França. Esse baralho aqui que a gente conhece, tá, com essas pinturas e tal. Outra coisa, galera, originalmente o baralho não existia, aqui, deixa eu separar pra vocês aqui, não existia a rainha, né, que são essas figuras aqui, ó. Originalmente não tinham essas rainhas, mas o baralho francês colocou essas cartas aqui, incluiu essas cartas no baralho, certo? Porque originalmente, originalmente, quando não tinha as rainhas, não tinha a figura feminina no baralho, originalmente ela só era, só tinha três figuras, que era o rei, certo? Tinha, no caso, o valete, também tinha o valete, que é essa, e tinha uma outra carta que era conhecida como o cavaleiro, certo? Então só tinham essas três figuras masculinas, o rei, o cavaleiro e o valete, certo? Mas com o baralho francês, eles incluíram a rainha no baralho, então agora, e tiraram o cavaleiro, então agora temos o rei, a rainha e o valete, certo? É mais uma curiosidade aí, galera, pra você ver como o povo francês é um povo mais, como é que se fala? Tem uma etiqueta, né, tem mais etiqueta e tal, aí sim que foi incluído a rainha no baralho, certo? Bom, galera, tem uma outra, a terceira curiosidade aqui do baralho é bem interessante, é bem interessante mesmo, é sobre a simbologia das cartas, tá? Naipes, números, valores, o que que acontece? Nessa teoria, mostra o seguinte, o baralho comum, opa, aqui não tá focando, o baralho comum tem 52 cartas, certo? Aqui tem 52 cartas. Essas 52 cartas, é o que, na teoria, né, nessa teoria, correspondem ao número de semanas em um ano, certo? Então, são 52 semanas em um ano, é o que corresponde às 52 cartas aqui. Os quatro naipes, vamos lá, os quatro naipes, ouro, copas, paus e espada. Esses quatro naipes é o que correspondem também às quatro estações do ano, certo? Os quatro naipes, beleza? Esses quatro naipes também podem corresponder ou significar os quatro elementos naturais, sendo eles copas, é o que representa a água, paus, e esse daqui representa o fogo, A espada é o que representa o ar, que é esse daqui, a espada. E o naip de ouros é o que representa a terra, galera. Então, tem essas simbologias também, tem essas teorias, né, de como explicar a origem dessas cartas. O que que acontece? Outras teorias dizem também que 12 cartas com figuras da corte, aí vocês vão falar, mas que figuras das cortes? No caso, seriam aqui, o rei, né, o rei, o valete, e a rainha. Essas três figuras aqui, totalizando, porque são quatro de cada naipe, dos quatro naipes, dá 12, certo? Dá 12 dessas daqui, porque são 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Essas, essas 12 figuras da corte significam os 12 meses do ano, certo? E 13 cartas em cada naipe, que são as, é, os 13 cartas, no caso, né, que vai do as, aqui, que vai do as, até o rei, que corresponde a 13, de 1 a 13, significa as 13 fases do ciclo lunar que temos no ano. Então, é mais uma teoria, também, para explicar. E outra curiosidade, outra teoria, também, aqui, é no caso, as cores. Por exemplo, a cor vermelha, temos aqui a cor vermelha e a cor preta, certo? A vermelha, é o que corresponde, o dia, e a cor preta, corresponde, a noite. Então, tem mais essa teoria, aí, das cores, e simbologia, envolvendo aqui, o baralho, certo? É uma coisa, assim, estranha, mas, também, galera, como a gente falou dos quatro naipes, tem uma outra variação, uma outra teoria, que diz que os quatro naipes, no caso, o espada, paus, copas e ouros, também significa outra coisa, significa, no caso, em relação a uma parcela da sociedade daquela época. Então, por exemplo, o ouros, ouros, é o que corresponde, os comerciantes da época, certo? As espadas, correspondem, no caso, aos militares. O de copas, representa, o clero, certo? A igreja, o clero. E paus, representa, o proletariado, é o de paus. Então, essas teorias, também, eles tentam, simbolizar, né, a sociedade da época. Beleza? Então, eles tentam criar várias teorias, galera, várias teorias. Bom, essa é a terceira curiosidade. A quarta curiosidade, galera, é o seguinte, há relatos históricos, de que, antes do material usado, hoje em dia, no caso, como papel, esse aqui, de papel, e, o de plástico, ó, esse aqui já é de plástico. Se dobrar, não estraga, diferentemente, do material de papel. O que que acontece? Na China antiga, as cartas eram fabricadas, com marfim, ou ossos. E era muito, era muito similar, também, ao jogo de dominó. Aqui, ó, não tem o jogo de dominó? Ó, tem as peças de dominó? Então, o baralho, naquela época, há uma teoria de que o baralho, naquela época, era jogado como se fosse dominó, e feito com material que era dominó, que, no caso, era marfim, ou ossos de animais, beleza? e não como a gente conhece, né? Papel e plástico, de hoje em dia. É mais uma curiosidade aí, estão relacionando aí, um jogo, com o outro, certo? Futuramente, eu vou fazer um vídeo, também, falando sobre a história do dominó, então, se inscreva no canal, para mais conhecimento, certo, galera? Bom, gente, a quinta teoria, a quinta curiosidade, em volta do baralho, é o seguinte, é sobre uma carta aqui, específica, não sei se vocês já sabem disso, eu não sei, mas é uma carta, assim, que deixou um legado, assim, como é que posso dizer? Um legado ruim, para o baralho, é essa carta aqui, o as de espada, o que acontece? Na época, a monarquia passou a fazer, uma tributação, sobre o baralho, certo? e, para impedir a venda ilegal, ou contrabando, um carimbo oficial, foi colocado sempre nessa carta aqui, o as de espada, sempre tinha esse carimbo oficial, que era colocado nessa carta, e quando os fiscais do governo, pegavam alguém jogando, sem esse carimbo oficial, a pessoa poderia, como é que eu posso dizer? eu poderia deixar de existir, se é que vocês me entendem, né, galera? Eu não posso usar esses termos aqui, é porque o YouTube não permite, então, a pessoa deixava de existir, porque era uma, como naquela época, as leis eram mais rígidas, era uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais, uma coisa mais rígida, né, mais criteriosa, digamos assim, e o que que acontece, galera? Então, essa carta, ela acabou ganhando uma fama ruim, uma fama, assim, aterrorizante, mas algo negativo, devido a essas consequências, entendeu? Era justamente o as. E vocês verem, o as de espada ganhou essa fama, assim, ficou tão intensa essa fama do as de espada, que quando teve a guerra do Vietnã, os soldados americanos deixavam essa carta sobre os soldados que eram derrotados, se é que vocês me entendem. Então, deixavam essas cartas lá como um sinal de que, um sinal para amedrontar os outros soldados, certo? Os Vietcongos, né, da época. Então, essa carta aqui, ela teve uma história, assim, muito ruim, muito, um passado muito dark, né, como diga assim, passado muito pesado, digamos assim, devido a essa fama, justamente o as de espada. Então, não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, é um fato histórico, apesar de ser uma coisa negativa, ruim, né, uma crueldade, mas é fato, galera, é fato. Bom, a sexta curiosidade, sobre o baralho, é de uma carta aqui específica, uma carta bem interessante. Muitos gostam, muitos não gostam, certo? Aqui, no caso, eu estou me referindo à carta do Joker, ou Coringa, né, o velho Coringa, como é conhecido por muitos, galera. No baralho, como vocês sabem, existem duas cartas, certo? Pode, pode haver três em cada baralho, mas geralmente são só dois Coringas. O que que acontece, galera? No baralho antigo, não existia a carta do Coringa. E há duas teorias que explicam a sua origem, certo? A primeira é de que se originou no baralho de Tarô, que possui uma carta conhecida como o Bobo, ou o Tolo, quem sabe a carta de Tarô sabe o que eu estou dizendo. Então, tem essa carta aqui que se originou da carta de Tarô. É uma teoria, é uma das teorias. A segunda teoria, galera, é que apareceu nos Estados Unidos em meados do século XIX como um trunfo. Essa carta aqui do Coringa era como se fosse um trunfo no jogo, no jogo de Elkri. O que que acontece, galera? O que é um trunfo? O trunfo, ele dá o valor a uma carta como se fosse um valor de... maior valor, digamos assim. Ou seja, o trunfo é a carta que ganha de todas, que derrota. É o trunfo. Por exemplo, o 2 aqui. O 2 aqui, se você for usar matemático, o 2 aqui é uma carta baixa, comparada com o 8, por exemplo. É uma carta inferior. Mas, se nesse jogo o 2 for o trunfo, ela ganha do 8. e de qualquer carta acima dela, que ela passa a ser a carta de maior valor. Vocês estão entendendo? Então, o Coringa tem essas duas teorias. Certo? São assim, há várias teorias, mas essas duas teorias são as mais aceitas. Da origem do Coringa no baralho, que até então o baralho original não tinha a carta de Coringa. Beleza? Bom, dependendo da sua origem, dependendo da sua origem, o Coringa veio para ficar e continua até hoje em dia no baralho. Beleza? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas aqui está ela. Às vezes incluída em certos jogos, às vezes não é incluída. Beleza? Bom, gente, e para finalizar aqui o vídeo, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é bom que tem conhecimento, vocês acabam aprendendo mais. Nada melhor do que uma curiosidade, né? Bom, a última curiosidade aqui, galera, é que durante a Segunda Guerra Mundial se criou um baralho especial para os soldados americanos. Por que foi feito esse baralho especial? Foi feito como se fosse um mapa. Um mapa no baralho. Como assim um mapa? Para favorecer os soldados americanos, eles faziam mapas, figuras, indicando caminhos em cada carta. Então, aqui tinha um caminho, aqui tinha outro caminho, na outra carta tinha um outro caminho, como se fosse uma rota de escape. Certo? Para quê? Para ajudar os soldados aliados contra os soldados alemãos. Beleza? Alemães. Então, o baralho também foi utilizado como uma ferramenta de guerra. Certo? Onde se fazia esse mapa. Beleza? É uma curiosidade até interessante, porque como é que cartas dessas aqui, que é mais usadas para jogo, vai ser usadas em uma guerra para ajudar ou prejudicar algum soldado. Entendeu? Então, é uma coisa bem curiosa. Bom, galera, para finalizar o vídeo, o que acontece? O que eu quero dizer com vocês é o seguinte, o baralho, ele pode ser utilizado para muitas funções. tem muitas funções. Tanto é que tem infindade de jogos. Uns utilizam para jogos, outros utilizam para adivinhações e outros meios também, né, galera? Então, o baralho nada mais é do que um livro aberto que tem que ser desvendado. Tem muita coisa aqui para ser desvendada, para ser descoberta. Certo? É um mistério isso aqui. Todas essas curiosidades que eu falei para vocês, que eu citei no vídeo, é de como, é, modos de tentar descobrir como o baralho foi criado ou inventado. Então, as pessoas começaram a criar essas teorias para tentar descobrir o seu verdadeiro significado e objetivo, beleza? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, certo? Hoje foi um vídeo mais educativo, né? Para vocês verem que o canal de Matheus Soriano, meu canal, não é só jogos, e sim curiosidades, conhecimento, certo? Conhecimento é o poder. Gente, se vocês gostaram aí, deem joinha aí, deem like aí para ajudar o canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Fui que fui! Fui que fui! 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 Obrigado.